As inscrições estão abertas para o workshop Biombo Natalino by Pan Atelier. Você poderá aprender no conforto da sua casa a pintar este lindo biombo decorativo em MDF. Ficou curioso? Ficou curiosa? Vem comigo que eu vou te mostrar como está o workshop 100% online. O workshop está dividido em dois módulos, sendo a primeira etapa como comece por aqui. E o segundo módulo é o módulo efetivo de pintura, prática. E este é o passo a passo em PDF exclusivo para quem entrar no workshop Biombo Natalino. Temos uma capa bem temática, o índice, foto do projeto, lista de materiais e todo o passo a passo explicado nas videoaulas que é exclusivo das alunas e alunos. Além do passo a passo em PDF do projeto, também tem a mais dois bônus, que é o guia de auxiliares e pincéis em PDF e acesso ao workshop por dois anos. Por apenas R$29,90 a vista ou parcelado em até 4x de R$8,02, garanta já a sua vaga. Leia a legenda ou clique em saiba mais.